É pessoal, infelizmente aí aconteceu algo que a gente não queria que acontecesse. Prorrogação do prazo para envio de dados dos profissionais de enfermagem. O que que acontece? Muitos prefeitos aí, muitas empresas não enviaram os dados para o InvestSUS, para poder pagar o piso da enfermagem. Então, diante disso, o Fundo Nacional de Saúde, eles aumentaram o prazo para que os prefeitos, os governadores aí, para que eles mandem os dados para poder pagar o piso da enfermagem. Nós temos uma nota aqui, né, do próprio Fundo Nacional de Saúde, nós estamos no site aqui do Fundo Nacional de Saúde, ó, prorrogação do prazo para enviar dados dos profissionais de enfermagem. Piso Nacional da Enfermagem até 18 do 4. Então, prorrogou os dados até o dia 18 do 4. Prorrogação do prazo para envio de dados dos profissionais de enfermagem. O Fundo Nacional de Saúde informa que, considerando a necessidade de oferecer mais tempo para que os gestores organizem e enviem as informações, o prazo final para o envio dos dados dos profissionais de enfermagem foi prorrogado para o dia 18 do 4 de 2024. Este ajuste visa assegurar que todos têm a oportunidade adequada para atualizar as informações de forma precisa. Os dados devem ser submetidos através da ferramenta InvesteSus, gestão acessível no link investe-sus.saude.gov.br. Os gestores podem optar por atualizar os dados individualmente para cada colaborador ou por lote, carregando uma planilha com todas as informações necessárias. E é crucial que os responsáveis acompanhem e atualizem e confirmem as informações de cadastro dos profissionais e entidades públicas por meio do InvesteSus para garantir a precisão dos registros. Para auxiliar neste processo, o Ministério da Saúde disponibiliza diversos materiais de suporte. Tem tutorial, tem cartilha do Piso Nacional da Enfermagem, tem material de suporte. Aqui, clicando aqui, você vai ver o tutorial de como fazer. Então, existe aqui o passo a passo, uma cartilha com passo a passo de como vai fazer o lançamento no InvesteSus. Ah, Fabiano, então por que não lançaram? Não lançaram porque, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas com a enfermagem. Os gestores não estão preocupados com o Piso da Enfermagem. Nesse momento, eles estão preocupados com eleições municipais, preocupados com várias coisas, menos com a enfermagem. E é um absurdo o Fundo Nacional de Saúde precisar prolongar os dados para que eles possam encaminhar os dados dos trabalhadores. Gente, é um verdadeiro absurdo, é um verdadeiro desrespeito com a enfermagem. Não estou falando referente ao Fundo Nacional de Saúde, eles fizeram isso para que a enfermagem possa ainda receber. Mas eu falo em relação aos gestores. É um descaso o que os gestores municipais, o que os gestores públicos estão fazendo relacionado à enfermagem. É um descaso, porque a enfermagem está esperando esse auxílio financeiro. Muitos ainda não receberam, muitos ainda não receberam nem o retroativo. E a portaria que nós estávamos falando relacionada ao retroativo, essa portaria auxiliar ainda não saiu ainda. Nós estamos esperando a publicação também desta portaria para que possa pagar o retroativo dos profissionais da enfermagem. Então isso é um verdadeiro absurdo. Estamos atentos. Deixe o seu comentário embaixo desse vídeo. O que você acha da atitude desses gestores que não enviaram os dados para o Fundo Nacional de Saúde, para a Invetisus? Qual que é a sua opinião? Comente embaixo do vídeo. Eu quero que você comente sobre o piso da enfermagem. Eu quero que você, se você tiver alguma denúncia, meu Instagram é enfermeiro, underline Fabiano V. Silva. Envia lá, que nós vamos fazer um vídeo. Iremos pautar a sua denúncia aqui no canal do YouTube, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.